E aí, eu já tô indo lá. Rapaz, mas tá um frio lascado, hein? Vamos pro senhor, Sr. Chico? Vamos. Mostraram o filme pro senhor ontem ou não? Não mostraram ainda. Nossa senhora, tá bonito demais, tem que ver lá, pô. Falar pro Pedro mostrar lá o pessoal. Hoje eu trazei, acordasse mais cedo, achei meio tarde. Rapaz, nós pegamos a estrada de noite, né? Chegamos aqui agora, agora que deu uma clareada. E o frio, rapaz? Nossa senhora. Mas é época mesmo, né? Já é época do frio mesmo, né? Você não tá com frio não, tem que morrer? Não, eu quase não gosto de buruso. Pra andar de moto, esfria mesmo, né? Tem que acender o fogão além lá. Já tá cedo mesmo. E a casa, tá vendendo? Isso aí vende sim, né? E aí, irmão, o senhor, eles vão pegar o milho de carro de boi? Eles vão puxar de carro de boi e trator. Que hora que vai cangar? Não, daqui a pouco eu já vou buscar uma boiada já. Mas vai cangar aqui ou lá? Não, vai cangar aqui. Ah, então eu vou querer ver. Aí eu dou um alô pra você. Eu só vou lá dar um alô lá. Certinho. Que aí a turma tá chegando, né? Mas se o senhor puder me avisar na hora que vou cangar, eu até agradeço. Certinho. Aí eu já vou buscar a boiada daqui a pouco. Um abraço, fica com o dedo aí. Isso é roça, isso é Brasil, é tradição. Olha só que bonitinho esses bezerrinhos. As vaquinhas aqui, né? Essas vaquinhas, é. Eita, será que é do seu... Olha o seu Chico lá, já tá começando a cangar, né, Bomi? Isso, porque eles vão buscar o milho de carro de boi também, né? É. Aqui, pra quem não sabe, tem um vídeo dessa casa vendendo, né filho? Tem. É. Só não é muito barato, porque é uma casa antiga e... O lugar é bom, né? E o lugar é bom, né? Tem muita tradição aqui esse bairro, né? Aqui quem não conhece é a propriedade do seu Chico Inácio. Tá bom, Bomi? É, isso aí. Isso é Brasil, isso é roça, isso é tradição, vem comigo. Aí, tem muita gente que não conheceu aqui, ó. Seu Chico Inácio aqui na propriedade dele cangando aqui, ó. A banheira. Oi. Oi. Bom dia, seu Chico. Bom dia. Vamos lá, vamos agora no carro de boi agora, né? Vai cangar tudo, seu Chico? Vocês, é. Todos, é? É. O Gé já subiu lá com o tratorzinho. Tratorzinho, não. Tratorzinho, né? A gente já mostrou bastante gente cangando, mas sempre tá... Sempre é bom mostrar, né, filhos, carreira, né? Claro que é uma tradição muito bonita, né? E claro que não tem, né? Aqui era do seu Zé Inácio na época, né, filho? É, que era o pai do seu Chico. Comprava boiada de monte, né? A maioria do pessoal comprava dele, né? O seu Chico falava que todo esse terreno aqui, essa parte da frente aqui, até ali, né? Era cheio de gado, que quase não dava pra andar, né? Esse tanto galho que tinha aqui dentro. Era bem grandão, cheio de gado, não dava nem pra andar. Primeira vez que a gente veio aqui, a gente veio com o João Paulo, né? Um abraço, João Paulo. Foi o João Paulo que apresentou eles pra gente, né? É. Seu João Paulo, seus seus coelhos também. Um abraço, João Paulo, um abraço, seus coelhos. Eita, povo bom, hein? É já que eles estão aí, hein? É, né? Os céus? É? Isso é o que vem. Opa, aí sim. Você tira leite, né? É, né? Agora é por frente, né? O senhor não tira leite também, não, seu Chico? Ah, tiraram aqui, não. E aquela vaquinha que desceu ali embaixo? Pensei que era do senhor. É. Eu tirava, mas não compensa não, mas... Ah, nem com a outra. A idade da gente também, né? É, né? Refreio, refreio. Um, faz a voz já. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um. A gente já gravou bastante com o seu Chico, mas nunca gravamos ele cangando. É. A gente já gravou ali, né? É. Que boiada bonita pra caramba, hein? Bonita. Mas essa daqui era que o senhor já tinha já ou o senhor pegou de novo? Peraí, eu não escutei, como é que é? Aquela guia ali, o pane é onde? Ah. É. Mas foi com essa boiada que o senhor foi lá, não? Essa junta aqui, aquela junta lá, eu fui lá. Ah. É a outra guia. Eu quero falar, eu prefiro da cor aí. Um. 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 Vai ter que ter muita experiência também, né? É, não é só chegar atrás do bicho não, né? É, o bicho é chegar de uma aveia e mete pena. Então o senhor Chico já tem experiência pra fazer. Tem meio pescado, que é uma pesada. Tem que ter avisado aí, né? Você lembra quando o Marcos foi passar embaixo da mula? Porque ele foi avisando e fazendo barulho pra mula não tomar susto. É. Sembrante, 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 sembrante. Um abraço aí pra toda a comitiva trinca-ferro, né? Um abraço. Isso, um abraço, seu Marcos. Um abraço pra toda a comitiva aí. Cansa, gente. Ficando bem. Um abraço, seu? E é antigo, essas rabotiradeiras. É, é. Essas tiradeiras, né? Aham. Ruma, presente. Com, presente. Com, presente. Em mirante. Ruma, mirante. É mirante. Ué, mirante. Ruma, mirante. Ué, ué, ué. Tá bom. Ué, mirante. Ué, vai, presente. Esse aí é o que o senhor regulou aquela vez do João Paulo? É. Passa o presente. Passa. Vai, vai, vai. Vai. Não vai brincar, presente. Uhul. Uhul. Ruma o presente. Uhul. Uhul. Aí tá bom. Tô com o mirante. Mirante. Tô mirante. Uhul. Tá bom. Uhul. 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 Olha o sol aparecendo na serra agora, hein, meu amigo? Agora que tá brotando o sol, né? Dá pra ver ele ali certinho. Tem bastante gente lá. Nossa, tem bastante, hein? Ah, já. Já tá na metade. Acho que tem uns 40 já. Capaz. Não, não. Na metade não tá, não, filho. É milho pra danar, né? É pra cima. Ela vai estreitando. Ah, ó. só. Mas tem gente pra danar, né? Tem. Eu contei mais ou menos uns 40, eu acho. Uhul. Uhul. Eita, tradição, hein? O sol apareceu. O sol apareceu só que vai acabar. Não acaba nunca. Não? Não. Mas tem... Ainda bem que tem um... Um povo teimoso que nem o senhor, assim, que... Os netos meus são apaixonados aqui. Os teimosos do bem, hein? Filho do Gê ali. Olha que eles gostam. Eita. Não vai acabar, né? Eu quero conversar com o Gê hoje. Que hoje eu vou catar ele pra gente trocar uma ideia, né? O Gê é quieto. Hã? O Gê é... Ele faz as mulheres. É, né? Mas... É que o dia que eu vim aqui ele tava viajando. Ontem ele montou embora lá no Barbosa. Ah, é? Uhum. O que que teve lá no Barbosa ontem? É, rodei, né? Ah, não sabia não. O Barbosa não, o barro do seu pai, né? É. É. Abraço, dona Vitória. Abraço, seu Dercy. Abraço, dona Divina. Abraço, seu Aparecido. Eita. Um abraço pra todo mundo lá. É. Eu esqueci o nome do... Do outro irmão, né? É, que falou com a gente também, pô. Esqueci o nome. Um abração lá que nós encontramos lá no dia dos Cavaleiros, né? É. Oi. Pronto, já tá pegando. Olha como é que ficou o arrumadinho aqui, ó. O boizinho era enjoado, rapaz, dava coisa. Esse pequenininho aí? Era massa, né? É. Mas sempre, seu Chico, sempre tem um que dá mais trabalho, né? É. E o seu Reis falou, né? O seu Reis falou que... Tem boi que só serve pra encher o saco, que nem ser humano. Ele falou, não. Ele falou que boi é que nem ser humano, sempre tem um pra encher o saco. Ah, é. Não é? Não é? Tem jeito nojento, tem boi que é nojento. É mesmo, né? É. É a natureza alguma coisa. Um abraço, seu Reis, o pessoal de Cambuí. Um abraço, seu Reis. Um abraço pra todo o pessoal de Cambuí. Seu Estevinho chamou nós aí dia 19, hein? Olha lá nós. No Rio do Peixe? Eu acho que é. Tem que ver lá direito. Um abraço, seu Estevinho. Um abraço, seu Dito do Pulo. Um abraço, Fih. Um abraço, seu Aguinaldo. Seu Aguinaldo no seu Ronaldo. Seu... Dito do Pulo. Seu Dito do Pulo. Seu Amarildo. Seu Amarildo. Seu Amarildo. Seu Amarildo é aquele que demora três dias pra chegar num lugar lá, rapaz. É, é famoso, hein? É famoso. Seu Amarildo. O guarda famoso. Um guarda manhinho. É famoso, hein? É famoso. Um abraço a todos os carreiros de Brasópolis. Seu Romildo. De Piranguinho. Robinho. Né, filho? É famoso. Um abraço pra todos os carreiros do Brasil. É. É famoso. Um abraço ao Paulo Cotinha. Seu Paulo Cotinha lá de Gonçalves. O João Libano. Abraço, tio Zé. Abraço, tio. Tio Zé. Bairro do Uruguai, carreiro de mais de 50 anos aí. É. Abraço. Um abraço ao povo de BH de São Paulo. Um abraço. 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 Vamos lá. . . . . Tchau. Question 3 Question 4 Mourdes. Mourdes. Três. Mourdes. 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 Bumck. Mourdes. 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 Evet E aí E aí Agora está calor de manhã, está um frio com o falcinho, né? Ah, desde o bolo, desde o bolo, desde o bolo. Ah, desde o bolo, desde o bolo. Tinta-se. Ah, desde o bolo. O que não dava aqui? Ô Bambino, olha o torremo, é pinzima. Vou colocar a tua mão no tanque? Agora tem que encher o tanque, abastecer. Abastecer que agora é coisa feia. Muito duro, olha. Ô moçada. Mandar um abraço para a dona Fátima de novo, Bambino. Fátima, eu sou Tião. Alô, pinzinha boa! Olha o tamanho da roça aí, né? Já tomei já. Mentira. Não, agora não. Não, não. Não, não. Tá louco, bai. Tá louco, bai. Tem que ser feio, bai. Ó, fica, sabe? Ei, ser feio. Ai, ai, ai. Tá marrom, né? Dá um, né? Cadê o que dá lá? Tá lindo, mano. Achou? Tá amestrado, né, senhor? Subiu no meu chão, hein? Não ficou boa, bai. Que dia bonito, hein? Acho que entrega tudo marrom, mas aí, mano. Aí, Bambino, olha. Vai esquentar. Mas já não tá quente já, hein? Vai esquentar, vamos um pouco. Vai engraxar o motor, né? Não, não. Tá bom. Acabou aí, Pedro? Ai, tá ergui. Tá bom. Vamos, vai lá? Vamos dormir, bai. Não, vai lá. Muito obrigado, viu? Falou. Falou. Tem uma varinha também. Hummm... Faz feio de piso. Fala mesmo. Vamos. Vamos ver mesmo, bai. Ela foi valinha. Essa varinha vai vir ali. É mais valia, viu? É mais valia, viu? Foi melhor, né? Não deu a coisa de viola, não foi melhor. A água não carrega lá, hein? Hum. Mas acaba logo, hein? Não é resanal. É que a gente tá mais tétiante. A água não é? Vamos levar você pra seu máximo pra leite. Tira mais de 100 litros de leite, tudo na mão, tem que ir lá filmar um dia, tira leite na mão lá, tudo no rusco mesmo, no pasto, gado no pasto, essas vacas de pasto mesmo, não é vaca tratada não, tira na mão, tudo dia, 4 horas da manhã, 4 e pouquinha tá lá. O porco do mato é uma praga agora, se não quebrar logo já acaba com tudo, depois tem gente que defende essa porcaria né, nem pra comer presta, nem pra comer presta, você falou a verdade agora, eu nem pra comer eu não como com a bosta, sabe porquê, desde um dia que eu fui, eu trabalhava ali no Joaquim, fui buscar a vaca pra tirar leite, a porcada comendo uma vaca morta rapaz, vaca fedendo, a porcada comendo, comer porco do mato é melhor, Eu não gosto de comer cachorro, você tá louco, eu não como né, se pagar eu, só se não souber né, se não souber eu como, se não souber eu não como, mas... Meu cachorro é o cachorro, não é a mesma coisa, come carne, come carniça, porco do mato, pra mim, tá acabando ele aqui ó. O senhor quer dizer que o porco do mato tava comendo lá em cima? É, vai atacou, o bicho tá fia da mãe rapaz, agora todo lugar que você planta, o bicho tá atacando. E agora o governo não quer que mata mais né. Tem uma lei, tem uma lei que parece que podia bater né, mas agora parece que proibiram de novo. Proibiram de novo, ele tá aumentando, cada porca cria 8, 12 leitão, agora que vai parar isso, vai chegar um tempo que vai ter que fechar de tela pra poder plantar. E depende da tela, ele vem da vara, hein? O bom não é pra você, cara, é que o bicho é forte, quase... Mas pegaram já porco do mato aí com quase uma tonelada, será que é verdade? Ah não, não é verdade? Não, quase, diz que uns 780 quilos, tiraram uma foto que parecia um boi rapaz. Quero matar um de 10 a roupa. É, pode ser, né? Matou um de 10 a roupa. 10 a roupa no mandiocal? É. Aqui mesmo? O rapaz ia dar um pedaço, mas o dia que ele matou eu não fui. Lá também eu trouxe do leitãozinho. Eu criei ali, que carne, pra você criar ele novinho, criar uns com os outros, sabe? Ah, sei que é carne de saudade. Porque aí ele cria, compra o trago dos porcos nossos mesmo, né? Isso. Ah, sei que é gostoso. É porque o Pedro tá falando que eles comem até carniça, que o carro mata. Não, mas o porco comum também come. Também? O porco não come porque é fechado, velho. Ah. Sorte ele pra você ver se um boi estiver morto e come. É mesmo? Ah, come tudo, velho. A gente, se tiver morto, ele come também. Ah, não. Os outros fazem... É, porque tem mais nojento comer nada. Eu tenho sorte com esses porcos nossos, pra você ver. Como que encontrar? Se tiver galinha morta, ele come. Se tiver cachorro morto, ele come. Ah, é mesmo? É, eu acredito. O porco come tudo, não sabe? Os outros falam o negócio de comer rato. Ah, comer gato, né? Não é, é. Porque ele come rato. O porco, ele não pega o rato porque ele não come, porque ele não consegue pegar, ué. Mata o rato já no esquerdo se você não come. O porco não, você tem que pelar ele. É, é. O corinho que é suculento. É mesmo? Chocante, como é gostoso. É mesmo? Nossa senhora. Aí o senhor vai catar o milho agora lá em cima? Ah, beleza. Eu sendo do lado, eu não vou ter feito. Eu posso ter feito, mas só que... Só que eu acompanho a minha vida. Vai dar um vinho, né? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Passado, passado mesmo, rapaz. Tá louco? Tá louco. Tá louco. Tá louco, tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Não salta minha rotulidade. Não salta minha rotulidade. Não salta minha rotulidade. É, não. Bandeira pincade. Agra para pagar de ruaers. Ah, é isso que eu vi Oh, olha Oh, olha Oh, olha Oh, olha Oh, olha . . . Parça milagre! 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 Parça milagre!